Música Numa praia de banhos em treino Contente se banhava um rapazito Seu pai contemplava alegremente A graça esfuziante do filhito Seu pai contemplava alegremente A graça esfuziante do filhito O garoto sorria entusiasmado E nisto me sondri do lacinante Ele afastou-se um pouco e foi levado Pelas ondas da corrente apavorante Ele afastou-se um pouco e foi levado Pelas ondas da corrente apavorante Aos gritos aflitivos do pequeno Ao ver o pastor um doze dor tão forte Um velho pescador bravo e sereno Arrancou a criança ao ser da morte Para levar ao valoroso salvador Seu pai tirou dois contos da carteira Mas olhando de frente o pescador Não quis e respondeu desta maneira Mas olhando de frente o pescador Não quis e respondeu desta maneira Tal dinheiro o senhor longe de mim Meu nome não importa conhecer Porque os lobos do mar são sempre assim Não salvo por interesse é por dever Porque os lobos do mar são sempre assim Não salvo por interesse é por dever Aplausos 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 Aplausos